Hoje o Homem-Aranha vai pedir a Arnequina e namorou aqui no GTA V Então você não pode sair desse vídeo, galera Fica até o final, porque eu garanto que vai ser muito legal E vai ter um super segredo no meio do vídeo, galera Então, vambora! Eu tô aqui, ó, quebrando com o meu... o meu drill aqui E agora, bora pegar a nossa moto Porque abriram um novo zoológico aqui na cidade de Los Santos no GTA, galera E eu quero ser o primeiro... Uou! Uou! Quero ser o primeiro a pular de moto nele Ai, ai, caramba! Nossa Senhora, olha eu, olha eu dirigindo a minha moto Ai, ai, caramba, caí no meio do mato Caí no meio do mato, galera Beleza, tô aqui com a minha moto E parece que é por aqui o novo zoológico da cidade de Los Santos Aonde o Homem-Aranha está, galera Fiquei sabendo que o Homem-Aranha tá aqui, tá ligado? Visitando também o zoológico Então, bora perguntar pra galera aqui Vamos ver se a gente consegue achar o novo Homem-Aranha, mano Sai daí, cara! Você tá na beira! Que doideira, galera! Não faça isso, hein, mano Deixa eu comprar aqui com esse cara um hotdogzão Fala, irmão! Tem um hotdog aí pra mim? Eita, cara estranha, rapaziada! Tá nem me respondendo, mano Mas beleza, vamos ver aqui, ó Parece que aqui tem um iate, mano Que droga é essa, galera? Que doideira! Será que eu posso subir aqui nesse iate aqui, mano? Uou! Cheguei! Chegamos no iate, cara Que louco! Vamos subir aqui no segundo andar do iate Legal! Ai, não! Não! Cai na água! Beleza! Agora eu subi aqui em cima E aqui tem uns caras com um super helicóptero, galera E com esse helicóptero eu vou até a casa do Homem-Aranha, galera Eu achei que ele ia estar aqui no zoológico Porque foi o que me falaram, né? Mas já que o helicóptero... Mas já que o helicóptero estava ali Eu resolvi pegar e agora eu vou tentar procurar ele na casa dele Mas o problema é que eu não sei pilotar esse helicóptero Ai, caramba! Ai, galera, que loucura! Que loucura! Deixa o seu like pra eu não bater com o helicóptero, cara Senão vai dar ruim Ah, ah, ah! Não, 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 não Uou! Foi, foi, foi Tá funcionando, tá funcionando, beleza Vai, 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 brinqueira! Vai, brinque! Não! Não bate, não bate Nossa senhora! Beleza, eu acho que a gente conseguiu, galera Agora bora pra casa do Homem-Aranha Uou, 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 uou! Beleza, galera, parece que eu tô chegando aqui em cima do Monte Xilha De que é a casa do Homem-Aranha secreta Essa aqui é a casa secreta dele, beleza? Quando ele não tá com a... Ai, 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 vai! Sai! Nossa senhora, vai dar ruim! Pousei, galera, só não consegui pousar direitinho no negócio Mas eu pousei aqui, beleza? Ai, caramba! Mas beleza, tá na hora da gente entrar e começar a nossa investigação Vamos pro alto! Oh, oh! Homem-Aranha! Homem-Aranha, volta aqui, Homem-Aranha! Eita, galera, Homem-Aranha tá bugado! Homem-Aranha, qual foi, cara? Olha só! Eu fiquei sabendo que você quer namorar a Arlequina, é verdade? Ah, legal, legal, galera Parece que ele quer namorar a Arlequina mesmo Mas ele tá muito estranho Eu acho melhor eu me transformar no Homem-Aranha Então vamos lá, galera Pra eu me transformar no Homem-Aranha Eu preciso que você deixe o seu like em 3, 2, 1 e 1 Caramba, parece que funcionou Funcionou, galera A gente se transformou no incrível Homem-Aranha Olha isso, que loucura, galera Graças ao apoio de todos vocês aí Deixando o like, se inscrevendo no canal A gente conseguiu se transformar no Spider-Man, mano Agora a gente tem que ir logo atrás da Arlequina E eu tenho que revelar um super segredo pra vocês Só que daqui a pouco eu revelo Pode ficar aí no vídeo que daqui a pouco eu revelo É um segredo que eu sei que todos vocês vão amar de montão, beleza? Eu só não posso deixar aquele Homem-Aranha lá, galera Vou ter que botar ele em algum lugar escondido Porque senão alguém pode chegar aqui E vai perceber que eu meio que peguei a fantasia do Homem-Aranha, tá ligado? Então, mano, eu acho que tá na hora da gente... Calma aí, eu vou botar ele... Eu vou botar ele aqui, ó Por aqui que aí vai ficar bem escondido Não, na verdade eu vou jogar Vou ter que jogar lá pra baixo da montanha Vai ser o jeito, galera Vou ter que jogar ele Ah, beleza, galera, tamo chegando aqui Ok, tranquilão Ah, eu acho que vou ter que largar ele por aqui, galera Vou ter que largar ele por aqui, calma aí Ok, vai Vai lá, Aranha Fica por aí, mano É o jeito, cara Ai, caramba Ele tá caindo, galera Ele tá escorregando Ai, gente, tem que ralar a peito daqui Porque se descobrirem que foi a gente, ferrou Cadê minha moto? Roubaram minha moto Tá, vamos ter que pegar outra lá em cima Ainda bem que tem várias motos por aqui E agora que a gente escondeu o Homem-Aranha de verdade A gente pode se transformar no verdadeiro Homem-Aranha Bora, deixa isso aqui, cara Uhul Valeu, cara É Nossa senhora É muito alto É muito alto Ai, não Ah Galera Mas não tem jeito É a única forma de sair de cima dessa montanha Deu bom, deu bom, deu bom Vai, vai Uhul Aê Ah Ah Meu Deus Olha isso Ai 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 Nossa, não canto nem ver Ai, meu Deus do céu Ai 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 O trem O trem, galera Chegou na hora certa A gente vai pegar o trem Pra chegar na casa da Estelar Ai, caramba Não, não Levanta, 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 aranha Levanta, aranha A gente tem que pegar o trem Temos que pegar o trem, galera Pra chegar na casa da Estelar Ok Ai Não O trem Ai, que droga Eu sou o Homem-Ferro Mas ainda bem que eu sou o Homem-Aranha Uhul Nossos poderes estão de volta Caramba, galera Eu tô com os poderes do Homem-Aranha de verdade Esse era o segredo do vídeo E agora A gente tem que ir atrás da Estelar Pra pedir ela em namoro Porque eu sou completamente apaixonado por ela Galera Eu cheguei aqui Onde a Estelar tá Oi, Estelar Tudo bem? Oi, Homem-Aranha Caramba Você tá muito bonito Sendo o Homem-Aranha Ah Obrigado, Estelar Nossa Mas você é tão grande E cartunesca assim, né? Quantos anos você tem, Estelar? Ai Eu tenho 16 Caraca Eu também tenho 16, Estelar Só que eu acho que Como nós somos de desenhos diferentes A gente tem uma Arquitetura um pouco diferenciada Não é verdade? Mas Olha só, Estelar Eu sou completamente apaixonado por você E eu acho que eu queria namorar você Mas você tem mó cabeção Então eu não sei se isso vai funcionar muito bem Sabe? Mas a gente poderia Namorar Entre aspas E meio que ser uma dupla Sabe? Tipo uma dupla pra derrotar os bandidos E tudo mais Porque Tá ligado, né? Galera O Homem-Aranha Ama a Estelar Galera Na verdade ele ama a Alequina É verdade Que Estelar o quê? Estelar Ai Tchau, Estelar Ah Eu quero é Ai Que droga Eu quero de verdade É a Alequina Galera Não a Estelar Tá doido, cara Estelar não, mano Estelar deixa pro Pro Robin Eu quero namorar A Alequina, galera Porque eu acho a Alequina Um personagem muito legal E eu acho ela muito bonita O Homem-Aranha Gosta muito dela Então bora atrás Da Alequina Beleza, galera Ai, ai, cara Eu vi a Alequina ali A Alequina tá logo aqui Oi, Alequina Então, Alequina Eu sou completamente apaixonado por você Eu queria formar uma dupla Ah Então eu quero É, galera Conseguimos a Alequina Agora vai se tornar a menina-aranha Você quer ganhar poderes de aranha, Alequina? Nossa, isso seria irado Beleza Então vambora Que eu vou te levar pra ela Te morder E você vai ganhar os mesmos poderes que eu Prontinho, Alequina Agora que a aranha já te mordeu Você e eu temos os mesmos poderes de aranha E vamos poder salvar o mundo De todo Isso vai ser muito legal Nossa senhora Eu amei essa ideia Bora usar os nossos poderes pro bem É isso aí, Alequina E uma última coisa, Alequina Você quer namorar comigo? Mas é claro que eu aceito Você me deu poderes Eu te amo, Aranha É, galera Conseguimos aqui Namorar a Alequina no GTA V Espero que vocês tenham gostado Dessa aventura do vídeo de hoje Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra mais vídeos como esse Valeu, falou E fui Falou Valeu, galera Fui Tchau, tchau 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 Tchau